Agradeço ao nosso bom Deus, por essa tão bonita oportunidade que é tão sede. Deus me pita, desreve, forte graça, de poderes que insta a sua palavra. Quem somos nós, né irmãos? Seres tão imperfeitos para falar do poder da grandeza de um Deus perfeito. Em quem não há falha, em quem não há pecado, agradeço ao meu Deus. Agradeço ao pastor Edevaldo pela oportunidade concedida. Também quero agradecer ao meu esposo pelo seu apoio, pelo seu carinho. Agradeço a Deus, irmãos, pois no último dia 29, eu e meu esposo completamos 15 anos de feliz união. Graças a Deus, muitas esforças, muitas, não é porque nós temos o Senhor que não passamos por dificuldades, por aperfeiçoamento dentro do casamento, mas quando temos o Senhor, o Senhor nos ajuda, nos ensina, conseguimos perdoar, conseguimos entender, nos ouvir, nos ouvir. E eu agradeço ao Senhor e ao meu esposo desde os 15 anos que ele está ao meu lado, me suportando, me auxiliando, orando pela minha vida, que Deus te abençoe, meu amor, te amo, meu irmão, e te amo, meu irmão, e te amo. E agradeço a cada um dos irmãos que tem orado por nós, pela minha família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um de vocês, irmãos, em nome de Jesus, amém? Convido os irmãos para a amiga, no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 18 ao versículo 25. E o tema que nos foi proposto, meus irmãos, que o pastor nos propôs mais tarde, nos ministrando nesta tarde, nos diz, nos movendo em adoração. Ontem nós podemos ouvir e aprender mais do Senhor, nos movendo em Deus. E hoje nós vamos ter a misericórdia do Senhor, aprender mais sobre nos movendo em adoração, amém? 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18 ao versículo 25, nos diz assim, E Gat veio naquele mesmo dia a Davi, e diz-lhe, sobe, levanta o Senhor no altar, na eira de Araúna, o Jeruseu. Davi subiu conforme a palavra de Gat, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou a Araúna, e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois Araúna, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E diz a Araúna, por que vem o rei, meu Senhor, ao seu servo? E diz a Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse a Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu Senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí dois para o holocausto e os trilhos, o aparelho nos pôs para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Diz mais Araúna ao rei, o Senhor, meu Deus, tome pra ser em ti. Porém, o rei disse a Araúna, não, porém, por certo preço, tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não custei nada. Assim, Davi comprou a ira e os dois por cinquenta cincos de carta. E edificou ali, Davi, ao Senhor, um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se atabou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Tudo bem? Nós vamos, a lenda e meditar nesta tarde, em cima deste versículo, 24, que nos diz assim, Porém, disse o rei Araúna, não, porém, por certo preço, tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos, sacrifícios que não custei nada. Aleluia! Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, tudo o que existe no mundo foi criado pelo seu imenso poder. E nós fazemos parte da sua maravilhosa criação, nós também fazemos parte do seu maravilhoso plano de salvação, onde Deus enviou o seu Filho querido para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar juntos de Deus na eternidade e não mais falecendo do inferno aonde estaríamos condenados, se não fosse o amor de Deus por nós. Diante deste tão grande amor, nós precisamos nos mover em adoração, saindo do nosso como dizem, negando a nossa vontade para realmente viver uma vida que adoe e engrandeça o Senhor, nosso Deus. Aleluia! Quero trazer para o conhecimento dos irmãos o significado da palavra mover. Mover significa dar ou ganhar movimento, mudar de lugar, provocar ou ter determinada emoção, pôr-se em movimento, andar em torno de um eixo, determinar-se, agir. E a adoração significa que é um ato de amar de modo intenso e imenso. Este termo pode ser interpretado como respeito, reverência, obediência, forte adivinhação ou devoção em relação a determinada pessoa, a ação através da qual se assume uma dependência de Deus e obediência a Ele. A adoração constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta grandeza, perfeição de Deus sobre todas as criaturas. A adoração é amor, é dedicação, reconhecendo Deus como Senhor e sua vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é o nosso único Deus. A adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus. Ele merece a nossa adoração. Nós fomos criados para o louvor e para a adoração do nosso Senhor. Aleluia! Para que cremos a razão que Davi que daria oferecer este sacrifício ao Senhor e disse ao dono daquela terra de que não ofereceria nada que não lhe custasse. Nós precisamos voltar ali no capítulo 24, versículo 1, que nos diz assim que a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai e numera Israel. Essa mesma passagem, meus filhos, nós também podemos encontrá-la no livro de 1ª Crônicas, no capítulo 21, versículo 18 ao 36. Nós também encontramos essa passagem. Porém, no livro de Crônicas, o texto nos diz assim que Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou, estimulou, ou seja, incentivou a Davi a numerar a Israel. O texto não nos diz o que o povo de Israel havia cometido contra o Senhor. Mas nos diz aqui no livro de 2ª Samuel que a ira do Senhor se acendeu. E por isso, então, Deus diz a Davi, incita a Davi a numerar o povo. Nós sabemos que Deus, Ele não vem nos provar de uma forma errada. Assim como aconteceu com Jó, Jó foi provado, mas Deus permitiu que Satanás fosse até Jó e Fumás. Foi o mesmo que nós podemos ver nessa passagem. Deus permite que Satanás incite a Davi a numerar o povo. Essa vontade e esse censo, meus irmãos, aconteceu em outras passagens. Nós podemos ver que Moisés, ele fez o censo dos soldados israelitas no livro de Números, no capítulo 1, versículo 4. Também ele contou, nos coaditas, jesonitas, para o serviço sacerdotal, está no livro de Números, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Também vemos que Saul contou os israelitas para defender o povo de Chaves, de Leá, de la luta contra os apuritas. Está em 1ª Samuel, capítulo 11, versículo 8. E o próprio Davi, em outra passagem, contou os homens reais a ele para se defender do ataque de seu filho Abissalã. Essa passagem está em 2ª Samuel, capítulo 18, versículo 1. Em nenhuma dessas passagens, nós vemos Deus condenando essa passagem. Porém, nessa passagem de 2ª Samuel, por alguma razão, o coração de Davi fez algo que foi abominável ao Senhor. Deus disse, permitiu que Satanás incentivasse a Davi a novenar o povo. Não nos diz o mesmo, mas eu creio que nessa contagem, talvez o coração do rei Davi se elevou, se engrandeceu. Porque nós podemos ver, nessa frente, que nos diz assim, que Davi contou somente os homens que eram valentes, que eram os homens que guerreavam nas guerras. A passagem aqui de 2ª Samuel não nos relata que havia um tempo de guerra, não tem nada ali de Davi. Em alguns capítulos anteriores, nós vemos que Deus deu grandes vitórias a Davi sobre o seu exército. Mas nessa passagem, especificamente, não havia guerra. Está no tempo de paz sobre o rei Nadal e de Davi. Mas o coração dele se exalta e ele pede para que esse povo, diz ao seu chefe do exército, Joab, para que contasse o povo. E Joab, conhecendo ali, talvez a intenção do rei, ele faz um alerta a Davi. No capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 24, versículo 13, diz assim, Então disse Joab ao rei, ora, multiplie o Senhor teu Deus a este povo, cem vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu Senhor o vejam, mas por que deseja o rei meu Senhor este negócio? Por alguma razão, Joab estava vendo que o desejo de Davi não era bom de que fosse moderado. Mas a palavra de Deus nos diz que a palavra do rei Davi prevaleceu sobre o que Joab estava leitando. E Joab obedece ao rei, mas que conta ali todos os homens valentes para a guerra. E o versículo nos diz, no versículo 8, que toda essa contagem demorou nove meses e vinte dias. E Joab deu ao rei a soma do número que o povo contava em Israel, que eram de oitocentos mil homens de guerra, que eram de tal e espada. E os homens de Judá eram de quinhentos mil. E nós podemos ver que algo no coração de Davi, quando ele pega essa contagem, desagradou ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é um inciente, que conhece todos os pensamentos e intenções do nosso coração. No salmo 139, no versículo 14, temos essa explicação. E também no salmo 44, no versículo 21, diz assim, Porventura não conhecerá Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Deus estava vendo que o coração de Davi, quando ele estava se enganecendo, Não, eu vou ver quantos soldados eu tenho valentes para ganhar as minhas guerras. Talvez neste momento o coração de Davi não estava confiado no Senhor, mas estava confiado na soma dos homens que estariam por ele. E logo ali no versículo 10, então nós podemos ver que depois da contagem feita, Davi ele toma consciência de que cometeu um pericado contra o Senhor. No versículo 11 ao versículo 13, diz assim que Deus traz a Davi a sua palavra através do profeta Gat. Davi aqui no versículo 10, ele reconhece que pecou contra o Senhor e cometeu loucura. E no versículo 11, nos diz que Davi se levantou pela manhã e veio a palavra do Senhor ao profeta Gat, vidente de Davi, dizendo, vai dizer Davi, assim diz o Senhor. O Senhor, então, vendo ali o pecado, traz a Davi para que ele escolha, trouxer três consequências do seu pecado. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é amor, mas o nosso Deus também é justiça. Deus, ele nos ama, ele está pronto a nos percoar quando nós oramos e nos arrependemos. Todavia, as nossas escolhas, o nosso pecado nos dará uma consequência. Então, ali, através da vida do profeta Gat, o Senhor diz a ele que ele escolhesse sete anos de fome, viesse sobre a terra, ou que por três meses ele fugisse dos inimigos e estes o perseguisse, ou que por três dias houvesse peste na terra. Então, Davi, no versículo 14, diz a Gat, estou com grande angústia, porém caíram-nos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Aleluia, mas nas mãos dos homens não cai a Deus. Aleluia, a palavra dos dizem na minha nação, capítulo 3, versículo 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e novas vão para cada manhã. Davi reconheceu o seu pecado, morou, mas o Senhor trouxe a justiça, trouxe o juiz em cima do seu pecado. Davi, porém, conhecendo o seu Deus, sabendo que é o Deus grande misericórdia, prefere cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens, porque sabia que o Senhor é grande misericórdia, grande enfermado. Assim é o nosso Deus até os dias de hoje. Não importa qual grande seja o meu pecado, não importa o que você fez que desagradou o Senhor, se de coração você orar e se humilhar da presença do Senhor, Ele te perdoa. Pode haver uma consequência, mas o Senhor te ajudará a passar. E você verá as mãos dos senhores que ele diga sobre a sua vida. Aleluia, lá de Deus, diz no versículo 15 ao 17, que Deus entre a fecha e a Israel e morre setenta mil homens do povo. Uma iluminha, talvez, irmãos, Davi, compra quantos valentes ele tem. E aqui, depois, quando Deus manda o seu juízo, Deus mata setenta mil homens, deixa que haviam sido voltados. Aleluia, santo e exaltado, o Senhor. E a paz de Jesus diz que o Senhor permite que o anjo estenda a sua mão para que a peste viesse sobre a terra. E quando este anjo saca a sua mão estendida sobre Jerusalém para destruir, o Senhor tenta que o anjo retire a sua mão e cesse este mal, porque o Senhor é grande em misericórdia. Aleluia, que a paz de Jesus diz que o anjo retira a sua mão e cesse o mal, mas ele permanece neste momento junto à Eia de Araúna. Aleluia, Eia significa um pedaço de terra, um terreno onde ele é usado, para se limpar, secar e vergonhar os feiais. Então, a palavra de Deus nos fala que Davi, ele vê o anjo na Eia e diz, Senhor, fui eu que pequei contra o Senhor, o povo não teve culpa, caia sobre mim a tua condição, mas não sobre o povo. E Deus fez mais uma vez a sinceridade na oração de Davi. Deus envia mais uma vez Gárdia a Davi, aleluia, no versículo 18 e 19, e diz Gárdia então, profeta, para Davi, para que ele vá até a reina de Araúna e levante a ele em volta e ofereça um sacrifício ao Senhor. Aleluia, a partir do versículo 18 e 19, nós podemos ver que Davi, ele começa a se mover em adoração, ele sai daquela posição que ele estava, de espomotismo, de parado, para cumprir o que Deus estava determinando para a sua vida. Se nós desejamos nos mover, viver, andar em adoração, nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer a voz do Senhor, aleluia. A palavra de Deus nos fala em João, capítulo 14, versículo 15, Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Primeiro a João, capítulo 5, versículo 3, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são exatos. Aleluia, a palavra de Deus nos fala que um anjo estava ali sobre a areia de Araúna, no Jebuseu. Aleluia, Araúna era um homem que não pertencia ao povo israelita, ele era estrangeiro. Alguns capítulos anteriores, quando Davi vai tomar a disposição de Jerusalém, dizem que naquele tempo havia ali os jebuseus, mas Davi, pela força do Senhor, pôs a Jerusalém, e ali Jerusalém se torna a cidade de Davi. Davi estabelece o seu reinado. E aqui, como diz que Araúna era um jebuseu, ele era um estrangeiro. Por alguma razão, ele permaneceu vivo e estava ali. E a palavra de Deus nos fala que este anjo que colocou naquela terra, este anjo que estava contando um mal como consequência do pecado de Davi, mas quando me deixe de ir a Davi, vá ter a areia e levante o altar ao Senhor e ofereça o sacrifício. Talvez, por um momento, Davi possa ter pensado, eu acabei de orar para que a consequência do meu pecado caia sobre mim. Será que talvez o Senhor não vai me castigar, como eu cheguei ali, já que o anjo está ali? Mas Davi, ele obedece a ordem do Senhor, aleluia. E a palavra nos diz que por mais difícil o primeiro modo que esteja uma ordem de Deus para nós, se nós realmente queremos adorá-lo, precisamos obedecer. Aleluia! No livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 ao 3, nós vemos um exemplo de obediência a Abraão, quando Deus diz a ele para oferecer o seu filho, por mais difícil e doloroso que aquilo fosse, Abraão obedece a voz do Senhor, que nós ao ouvirmos a voz do Senhor, se queremos realmente vivermos, mover em adoração, possamos obedecer ao Senhor, aleluia. E a palavra de Deus diz no versículo 20 ao 23, que quando Araúma vê o rei, Davi chegando em São Cervos, ele corre até o rei e diz, por que o rei está ali? Então Davi diz que quer comprar aquela terra, que quer levantar no altar, para oferecer o sacrifício ao Senhor, para que aquela peste, para que ele não cessasse sobre Israel, sobre o povo que estava ali acontecendo. Araúma então diz ao Davi, que tome aquela rei, que ofereça o seu sacrifício, e ele também oferece os seus pões, as tábuas de ter colher cereais, para serem usadas como reina. Mas Araúma não oferece como vendendo aquilo a Davi, mas oferece como presente, como dando de graça. Então no versículo 24, nós vemos o rei Davi respondendo, não, mas eu comprarei das suas mãos, porque eu não ofereceria ao Senhor, meu Deus, ou causa dos que lhe dão o Senhor. Nada, aleluia. Se nós queremos nos louverem em adoração, nós precisamos oferecer a Deus aquilo que nos custa. Davi estava vivendo as misericórdia do Senhor, sobre a sua vida e sobre o seu povo. Como ele poderia dar a Deus qualquer coisa? Como ele poderia dar a Deus aquilo que não lhe custasse? Deus estava batendo os juízes, mas ele com a misericórdia do Senhor, em tratar para que aquele anjo desasse o mal, e como ele poderia naquele momento, oferecer qualquer coisa que não lhe custasse? Ao Senhor, meus irmãos, nós não podemos ter uma adoração oportunista. A palavra oportunista, ela significa tirar proveito das oportunidades de benefício próprio, que se aproveita de outras pessoas, buscando obter vantagens pessoais em certas situações, que se revela ao oportunismo, ao se esplendente de aproveitar das circunstâncias, acomodando-se a elas, geralmente tirando proveito do modo menos ético. Não podemos deixar que o oportunismo faça parte da nossa adoração a Deus. Se realmente queremos adorar ao Senhor, não podemos buscar a adoração para o benefício próprio nosso, para as nossas vantagens, para o nosso horror, para a nossa glória. Não, mas nós devemos adorar ao Senhor, principalmente, e é tímido de amor. Amém! Aleluia! Santo e exaltado é o Senhor! Livro de Proverbos, capítulo 4, versículo 20, Jesus diz, Filho de Deus, aceita para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não deixe de apartar-se dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque somos vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque devem proceder às fontes da vida, e nós precisamos guardar o nosso coração. Se queremos nos mover, viver numa vida de adoração, devemos guardar o nosso coração inteiro. A palavra de Deus nos diz que mal é o nosso coração e corrupto, que nem o amanhecerá, porque as vezes tivemos sentido o meu coração, mas a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é mau, ele é perverso. Irmãos, que o nosso coração esteja entregue nas mãos do Senhor, principalmente com o coração puro, com o coração entregue nas mãos do Senhor, nós vamos conseguir ter uma vida de adoração. Vamos aproveitando as oportunidades que venham engrandecer a nós, mas aproveitando as oportunidades que engrandecem e exaltam a honra. A palavra de Deus nos faz o passo de Davi se mover em adoração, pois ele renuncia. Se queremos nos mover em adoração, precisamos nos denunciar. Davi, se ele aceitasse a oferta de Araúna, não seria nenhuma adoração dele. O sacrifício ao Senhor não seria de Davi. A palavra sacrifício, ela significa abrir mão dele. Desprezar uma coisa para dar mais realce, mais valor à outra, dedicar com o ardor, renúncia em favor de alguém, privação de coisa apreciada. Davi, disse não a oferta de Araúna. Talvez aquilo pareça ser algo bom, mas eu não vou precisar me engastar, não vou precisar me sacrificar. Mas a partir do momento que nós queremos adorar ao Senhor, ofereceremos sacrifício vivo, santo e agradável, temos que renunciar. Tem que esperar algo que saia de nós, que suste algo ao Senhor. O Senhor, quando Ele ofereceu para remir nosso pecado, Ele não deu qualquer coisa, Ele entregou o seu único filho, que nos tinha pecado, para morrer da cruz do trabalho, e por mim e por você, como podemos dar a oferecer qualquer coisa ao Senhor. Muitas vezes o Senhor pede para que nós resistiamos um tempo de descanso, para estarmos ao pé dele, mas todo o peçaço é maior do que o Deus tem feito por nós. Irmãos, essa passagem, ela tem se cumprido na nossa vida, na parte da renúncia, há cerca de três anos atrás. Certo dia, meu esposo chegou em casa e disse, amor, a partir de hoje, toda segunda-feira nós vamos fazer o nosso culto doméstico. E a Ana não está dizendo nada, mas eu pensei, irmãos, mas justo na segunda-feira, que é o dia que nós estamos mais cansados, as crianças estão cansadas, é o dia que o Nicolás é sempre mais barba, porque se eu vir a correr dentro do fim de semana, eles estão cansados. E eu só pensei, não disse nada, eu também amei. E ele disse que Deus falou com ele através desta passagem, e ele disse, se nós queremos oferecer algo ao Senhor, tem que ser algo que nos custe. Irmãos, fazer um culto doméstico em casa, não parece que não é nada, mas numa segunda-feira, depois do fim de semana corrido, com duas crianças pequenas, que são a bênção, os nossos filhos não nos atrapalham, servindo ao Senhor. Eles têm que ser uma motivação para nós estarmos servindo ao Senhor. Mas o nosso corpo, ele é Cristo, ele se canta e muitas vezes cansados. Mas nós estamos ali, oferecendo o nosso louvor, a nossa adoração, oferecendo aquilo que nos custa, porque talvez teria o momento de nós estarmos descansando, o nosso corpo físico. Mas estamos ali, família, louvando, vente e sendo aos senhores, estudando a palavra do Senhor, e o Nicolás e a Sérgio, a cerca de três a quatro meses para cá, também têm a sua oportunidade de ler a sua palavra. Eles pegam a sua vida, eu mandei a Deus, mas eles contam as suas histórias, eles louvam ao Senhor, o Palavra também. Irmãos, vamos oferecer aquilo que nos custa, talvez seja o seu tempo de descanso, talvez seja aquela hora de sono, que você vai ter que levantar o externo, para tirar o pé com o Senhor. Mas se queremos realmente nos moverem em adoração, precisamos renunciar. E a vida ele renunciou à oferta que a Anaúna fez, porque se ele aceitasse aquilo, nós teríamos sacrifício dele, aquilo não iria custar a ele nada, na verdade teríamos sacrifício de Anaúna a Deus. Davi estava vendo as misericórdias do Senhor, e derramadas para a sua vida, e sobre a nação de Israel. Então ele quer oferecer o de menor, o meu assunto é cantar a paixão, ninguém pode adorar a Deus por você, meu irmão. Para nunca se abriu a mentir de Anaúna, se ele tomasse aquelas malpestas, para a Anaúna fez, ele não estaria adorando. Ninguém pode adorar a Deus por mim, ninguém pode adorar a Deus por você, se realmente o que é sempre levantado nesta terra, como um adorador, a adoração vai me dar em todos os moradores, a adoração vai me dar em todos os moradores, a adoração vai me dar em todos os moradores, tendo logo a hora, dando aleluia, muitas vezes nós nos movemos na verdade do automático, não de coração ao Senhor, mas do automático, porque alguém nos diz, ele não olha, tem aleluia, mas que nossa adoração a partir de hoje, que nós nos movemos manualmente, porque somos estimulados pelo Espírito, só que nos damos cuidados, para a vida da união, para a baixada, o autor de Deus, o autor de Deus, se você quer ser um autor atento, o autor de Deus, é você que precisa levantar um alter, o autor de Deus, o autor de Deus, se você quer ser um autor atento, é você que precisa levantar um alter no Jesus, o autor da vigilância, oferecer sacrifício, aquilo que te custe, Irmãos, moradores, sacrificar o tempo das suas atividades Sacrificar o seu passeio no domingo Sacrificar o seu passeio no atalto até nos dias de semana Para tirar o treco aos pés do Senhor Aleluia, os nossos irmãos que fazem a pés e irmãos é uma bênção Irmãos, não é fácil Meus filhos, muitas vezes acordam no domingo Ficam apenas uma hora e meia, duas horas que não falem E só vamos estar novamente juntos à noite É um tempo de renúncia que cada um dos nossos irmãos estão tendo Mas eu creio que o Senhor vai abençoar Este tempo de renúncia que cada um dos seus servos está tendo E você que vai se misturar, não se deixe dessa animada Aqui você, sim, te vestir Mas vai te buscar para rever Para crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Nós precisamos renunciar o nosso querer A nossa vontade, o nosso tempo E muitas vezes os nossos sonhos e os nossos projetos Para vivermos nos de Deus Nem sempre quando as coisas vão certo É porque Deus está no negócio Nem sempre quando as coisas vão ver É porque Deus está no negócio Deus que nos permite Deus não nos criou como um robô Para que nós viéssemos fazer a sua vontade conforme ele quer não Deus quer que nós levamos a ele com o coração íntegro Puro e sincero Deus quer que nós, um arboreiro Somos criados para o seu amor Fomos criados para a sua adoração Fomos Mas Deus quer que nós tenhamos um instinto natural de adorar ao Senhor Em amor Quem diz que ama ao Senhor Não ama por obrigação Mas ama porque sabe o que ele fez E ainda ele não fala mais nada Por nós É o último nosso morte A cara é o Senhor O último alem dos balão Porque é ele É o nosso amor É o nosso amor É a luta da chance Nós precisamos sair do lugar onde nós estamos Nós precisamos estar nos movendo em Deus Para estar parado Vivendo sempre da mesma forma O muitíssimo significado de se mover É andar em torno de um eixo O eixo não é um pouco fixo Que o nosso eixo seja Deus E que nós possamos nos mover em torno de Deus Que os nossos sonhos Que os nossos desejos Que os nossos planos Sejam todos movidos em torno de Deus Deus, eu tenho o sonho de começar uma faculdade Mas se isso for a vontade do Senhor Que assim esteja Se não for a lei, Senhor Como se passamos de outra palavra ontem E nós vamos permanecer debaixo da nuvem Na proteção de Deus E nós vamos saímos Quando nós temos mal vontade do Senhor Para o nosso desejo Por um tempo pode estar tudo bem Mas haverá um tempo Hoje haverá o que vai nos faltar Quando vierem as lutas As percebições Não teremos força para continuar Com o Senhor Não vai nos faltar lutas Com o Senhor Não vai nos faltar tribulações Mas o Senhor nos pegará As suas mãos E ainda que nós errarmos Ainda que nós pecarmos Ainda que parámos Se colocar o nosso joelho no chão A nossa prova do pó Nos arrepender com o coração sincero O Senhor nos envolverá Terra para nós O Senhor nos levará Para dar juízo Para dar juízo Para dar juízo Porque em Deus Porque em Deus procede a saída Da vida Aleluia Guardando o nosso coração Em Deus Aleluia Faça a frase que ele diz No livro de Colégios Capítulo 23 Versículo 26 Filho meu Dá-lhe o teu coração E deleguem-se os teus olhos Nos teus caminhos Aleluia Que o nosso coração É a nossa obediência Que a nossa renúncia Tudo seja para o louvor E a glória do meu Senhor Se renunciarmos Às ofertas deste mundo Tudo que nos leva longe Da presença de Deus Tudo que nós Possa vir para a luz E pedir te adorar Se nós renunciarmos Se nós oferecemos Aquilo que custa A nós O Senhor Ah meu irmão Nós vamos experimentar Delícias Do Senhor Aleluia Davi Ele disse Eu não vou oferecer Aquilo que não me custa Ao Senhor E ele compra Aquela areia Com preço A palavra de Deus Nos diz Que ele aí Que ele comprou Pelo peso De cinquenta Ciclos de data E edifica E montar Ao Senhor E oferece Hora Cáustos E ofertas Pacíficas E assim O Senhor Se aplacou Para com a terra E cessou Aquele castigo Aleluia Muitas vezes A nossa adoração Vai ter que ser No momento da dor Muitas vezes A nossa adoração Vai ser no momento Em que estamos Sentindo presos Atados E saberem O que fazer Para com a terra E nós possamos Nestes momentos Mais difíceis Adorar E nos movemos Aonde houver Em paz Nas nossas vidas Ao momento Onde houver Tranquilidade Também não nos esqueçamos Vamos te adorar Ao Senhor Te viver Uma vida Segundo o Senhor Querer E segundo a sua vontade Aleluia E nós possamos Oferecer Os nossos corpos Como sacrifício Santo E agradável Ao Senhor Aleluia Santo E exaltado É o Senhor E o nosso corpo Também faz parte Da nossa oração Que tudo em nós Te tendo para fora Meus irmãos Possa adorar Ao Senhor E nossos sentimentos As nossas emoções O nosso falar O nosso ver O nosso ouvir O nosso sentir O nosso vestir O nosso agir Adore ao Senhor Porque a palavra de Deus Nos faz Que o nosso corpo É um sacrifício vivo Santo e agradável Ao Deus Que nós devemos Apresentar Assim ao Senhor Que nós não venhamos Nos conformar Com este mundo Que nós não venhamos Andar segundo o curso Deste mundo Mas que nós venhamos Andar nos mover Em adoração Ao Senhor Para isso Que Ele nos criou Que não venhamos Ofertar qualquer coisa Ao Senhor Mas que nós venhamos Ofertar aquilo Que nos custe Para o meu país Eu se lembro Que eu tenho Mais ou menos Um ano atrás O pastor Ele trouxe uma palavra No culto de terça-feira E ele Eu lembro que ele disse Que era a irmã Roberta A gente tinha Aquele mal Ela tinha Ela tinha trazido Uma palavra E dizia assim Nessa palavra Muitas vezes Nós não somos mães Principalmente Não vemos Só o culto Dias de semana Porque os nossos filhos Estão comentes É uma verdade Os irmãos sabem Que eu tenho Míblas Míblas Já há mais Quase dois anos Que ele tem Problemas de asma E eu sempre digo Mas para cada crise De asma Que ele tem Eu creio Que é a última Porque eu creio Que o Senhor pode Cada crise Que ele tem Eu creio Que é a última E muitas E muitas vezes Quando está muito forte Eu realmente Eu não posso sair Porque ele precisa De ajuda Da inalação Para que ele consiga Respirar Normalmente E a palavra Que o Senhor nos Dizia É isso Que muitas vezes Nós não vemos Que os nossos filhos Vem lá Que está doente Eu tinha Esses pensamentos Eu morava Num apartamento Onde o apartamento Era no fundo Estação da rua Que era lá na frente Era um caminho Muito longo A gente tinha que andar Onde ficava Uma corrente De vento forte E muitas vezes Eu não vi Para que as crianças Não ficassem doentes Mas naquele dia Quando eu ouvi O pastor dizer Essa palavra Eu falei Senhor Tenha misericórdia Da minha vida E a partir do momento Que eu passei Para o frio A chuva Para vir com os meus filhos Para a casa do Senhor Para dobrar os meus direitos Para que eles Desde pequenininhos Pudessem aprender Que nós precisamos orar Muitas vezes Temos Vamos orar em casa Mas não é a mesma coisa Irmãos de estarmos Na casa do Senhor De joelhos dobrados Irmãos No outro momento Que eu renunciei a isso Que eu entreguei Nas mãos Do Senhor O Senhor Que o cuidado O Nicolás foi curado Ainda não Mas eu creio Que o tempo do Senhor O Senhor vai Para que ele Agora sim Nós não quisermos Que Deus pode usar O meu filho Da mesma E fazer isso Também Meus irmãos Eu e meu esposo Me esposa A pedição Sá temos A parede Na ação Os remédios Para que se uma crise Forte terra Possamos socorrer A ele Irmãos Não temos Deixar que nada Impeça a nossa adoração E não venhamos Deixar que as coisas Deste mundo E as preocupações Com os filhos Que a preocupação Com o Senhor Com o trabalho Com aquilo que temos Que fazer E que preciso Descançar Que eu estou cansado Luz e peça Jornar ao Senhor Não ofereçamos Ao Senhor Aquilo que amos Puxa de nada Aleluia Em nome de Jesus Que aquilo Que eu não pude passar Então talvez Essas minhas palavras Com o que eu tentei dizer O Espírito Santo Continua em falar Em relação E que essa palavra Que não é minha Mas que é do Senhor Possa encontrar em vocês Uma boa terra Que chegue a tudo Para a alma E para a glória E nós nos mortamos Vem a próxima É o Senhor Para a desobusibilidade Aleluia 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 Pode dar glória, pode, fale linda, se liga na presença de Deus, chore, se derrante, Oh, grafé, suí, ou, genéria, charamás, genéria, oh, aleluia, 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 aleluia. E, como, genéria, sem fogo, cantar para nas sonhas vétricas, aleluia, 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 aleluia. Aonde está esse povo, que se moverá no meu coração? Aonde está esse povo, que entregará ao altar do Senhor, que renunciaremos, aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Afinal de contas, eu já vi na igreja, já está bom demais. Eu vi no culto no domingo, já, excelente, já, que é isso? Já vi na igreja no domingo, que é isso? Já está bom demais. Ou seja, já vi no sábado, já vi no domingo, já vi no domingo, já vi no sábado. Que é isso, gente? Já era, está ótimo. Não, eu não preciso de um culto de oração, imagina, não, Deus não quer isso de mim, Deus não quer isso de mim, não, Deus quer outro, não. Eu entendo pela palavra dessa noite, que nós não podemos oferecer a Deus algo que não nos custe nada. E que você está disposto a deixar no altar do Senhor nessa noite. Será que você poderia trazer junto com você as suas desculpas? Será que você poderia trazer junto com você as suas mazelas? E deixar aqui no altar do Senhor? Será que você teria a mesma coragem de Davi, de adorar a Deus no meio da dor? Será que você teria a mesma coragem de sair do seu lugar e dizer, Senhor, eu quero deixar todas as minhas mazelas no seu altar? Eu quero deixar todas as minhas desculpas. Eu quero deixar, Senhor Deus, todas as minhas preocupações. Adeus, Deus, todas as minhas desculpas. para deixar o altar vem aqui nessa noite aleluia aleluia glória é por causa dos meus filhos é por causa do meu marido é por causa da igreja não, eu vou na igreja porque está aqui no ouro eu vou tentar frio o altar está velho nós vamos orar nessa noite oh glória nós vamos orar nessa noite aleluia o fogo de Deus está sobre o nosso altar cheirei malaba suri 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 mas eu não quero as suas desculpas eu não quero o seu coração eu quero o teu coração malaba suri no coração malaba suri Confesso o meu pecado Deixe no altar as coisas Deixe no altar as coisas Deixe nas ervas Deixe-me ir Nunca venha mais esse coelho do pesado não Cheguei a lavanda E a sua limpa 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 Aleluia Glória 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 Nós não temos que interromper o seu trabalhar Espírito Santo Nós não temos que interromper a tua obra Nas nossas vidas Senhor Meu Deus nós estamos numa nação Pai Nós estamos num país Aonde os vizinhos Os mal se cumprimentam Aonde ó Deus as pessoas não querem incomodar as outras Senhor Meu Deus esse é o contexto desta nação Senhor da glória Cada um vive a sua vida E ninguém incomoda o outro Senhor Meu Deus tudo é cômodo Tudo é prático Tudo é rápido Senhor Meu Deus o nome de Jesus Se queremos alguma coisa Nós apagamos por aquilo que queremos Mas a oração não se apaga por ela Senhor A oração se derrama Senhor Meu Deus que nessa noite nós estamos aqui Vindo aqui Senhor Meu Deus para deixar o meu altar As nossas desculpas As nossas excusas Oh Aleluia Meu Deus nós estamos aqui Para deixar o altar O nosso afastamento da tua presença Aleluia Nós estamos aqui no altar Senhor Deus No nome de Jesus Para que a tua nuvem nos cubra Senhor Meu Deus nós estamos aqui no altar O Pai O que nos vem Senhor Chega lá A sua é a terra 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 E for a sua Senhor Para a tua glória Deus Para a tua glória Vem Espírito Santo Sobre nós Vem Espírito Santo Sobre nós Nesta noite Nós abrimos mão Senhor Daquilo que é chamado De teologia Da prosperidade Que temos que ter 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 Nós queremos Nos derramar Nesta noite Nós queremos Nos derramar Em adoração Nós queremos Nos derramar Em adoração Senhor Em nome de Jesus Nós queremos Nos mover Em adoração Senhor Vem calar Mas cheia Vem calar Mas cheia Vem calar Vem calar Deus Onde nos presbíritos As coisas Preforamos as mãos Nós Cidemos louvor Que a comar Se esconde Vem calar Vem calar Vem calar Vem calar Vem calar Vem calar Seja tocado Pela presente De Deus Seja ouvido Pela glória De Deus Responde Chama Vem calar 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 Amém. 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 Glória, glória, glória! Glória, 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 glória! Glória, 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 glória! Glória, 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 glória! Glória, 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 glória! Glória, 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 glória! Amém.